De que cor era os olhos da minha mãe? Você vai se agitar com ele, Ana? Ele é o marginal, é isso que ele é. É isso que tu quer cantar o risco. Toda a vida é risco, mas o risco é maior que não tenta viver. Seu nome agora é Ana da Bé. Tia Vandu, eu quero um visto de tia Vó, mãe e amiga. E uma mulher merece passar por isso de tia. Mas se eu largar ele, ele me mata. O que é que eu tenho que ficar com ele? Vai, força minha filha, força mais um pouco, força. Me lembro do terror de minha mãe nos dias de chuva fortes. Lá estava ele, o homem que eu enganava, o pai de meu filho. Lá estava ele, a mulher quer fugir, eu tenho que viver. Oru-ma-ye-ye-oh Iri-a-ma-lo-e-o-do E fuma-de-e-co